Cinco maneiras de sobreviver sem água 1. Usar pinga para escovar os dentes Ô Silvia, ela tá atrasada de novo, aquele filho de uma p... Cheguei 2. Use meios alternativos para lavar a louça Juliana, já lavou a louça? Tô acabando, mãe 3. Peça ajuda divina Ai, Jesus, o pessoal tá meio com sede, será que não rola transformar esse vinho em água? Ninguém encosta no vinho Ninguém 4. Não tome banho A melhor ideia que eu já tive 5. Não dê a descarga Não dar descarga aquele dia foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida Olá, internet Muito obrigado por assistir mais esse fabuloso e maravilhoso vídeo Se quer alguma coisa Lembre-se de se inscrever e dar like E também sugerir novas coisas Novas oportunidades Novas... Ei, cara, o que você tá bebendo? O xixi de rato que tava na geladeira Não, cara, aquilo ali era dole O que você tá bebendo? BLEAHH Uuuh!